CRIO MIL MOTIVOS PARA IMPRESSIONAR Cumpro mandamentos para me sentir Mais digno, mais santo Capaz de merecer Você, você, eu Vivo vagamente a interpretar Minha sanidade para oferecer Sorrisos, abraços Capazes de ocultar Que tudo em mim é superficial Olha pra mim e diz Eu tenho algo bom pra te dar A minha vida é um castelo pronto pra desabar Porque tudo que eu tenho Não dá pra te dar Tudo que é de graça pode se tornar Simples ou difícil para aceitar Pois tudo que eu tenho Lutei pra conquistar É tão difícil não poder pagar Olha pra mim e diz Eu tenho Eu tenho algo bom pra te dar A minha vida é um castelo pronto pra desabar Porque tudo que eu tenho Porque tudo que eu tenho Não é nada pra te dar A minha vida é um castelo pronto pra desabar A minha vida é um castelo pronto pra desabar Olha pra mim e diz Eu tenho algo bom pra te dar Algo bom A minha vida é um castelo pronto pra desabar Porque tudo que eu tenho não é nada pra te dar Ah, ah, ah ah, ah 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 E aí